Grava na senhora, mãe. O que você está fazendo aí, mãe? Ah, vou mostrar aqui, mãe. Mais frango também, que eu como só o que, mãe? Frango. Abobrinha, né, mãe? Gilão. Ah, Gilão, que delícia. Quiaba. Quiaba, olha. Couve, ovo, salário de alface. Ah, a senhora fez ovo merece, que eu gosto, mãe? Isso. Muito delícia, mãe. Mãe, o que meu pai estava falando antes, que eu comi com boca boeta, falando que estava sem sal, sem tempero? Ele odeia frango. Ô, gente. Não gosto de frango, só come só caipira. Mas se falar que é desse frango aqui, eu põe no prato dele, ele fala assim, não, tira, 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 tira. Ah, não, mãe. Não gosto. Depois o meu neto comeu com a boca tão gostei de frango. Estava tão normal pra mim, mãe. Acho que é porque eu como todo dia, né, mãe? Tinha frango, né? Ela também. Não achei nada de diferente, mãe. Pois é. Deixa eu ver, tá? Já filmou, não já? Já? Minha mãe comprou o biscoito pra mim, que eu tava com vontade de meia biscoito. Banheiro da minha mãe. Olha o tamanho do frango. Olha o frango que tá aqui na sua porta, mãe. É, não sai daqui. Não sai daqui não, hein? Tá bem de casa, grava o colo. Pede isso de favor do seu pai. Ave Maria, socorro. A cortina, né, mãe? Ai, linda, a cortina eu ganhei. Mãe, quem que colocou a cortina pra senhora também? Ah, meu filho querido, senhor é hoje. Mãe, fala aqui, o que a senhora falou depois que eu coloquei a cortina? Nossa, como ficou chique. Eu tenho uma cortina bonita, ó, da moda. Tô na moda, ó. E, mãe, mostra aqui. O que que eu vou levar, mãe? Eu lá, olha, hello. Eu vou levar. Ah. Pra você levar, colocar, nem pra ficar chique na sua casa. Isso aí era da senhora, mãe? É. Desde o comecinho do casamento. Tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Eu não tinha nem nascido, nem planejava vir nascer ainda. Não, não tinha não. O que que nós fez, mãe? Vocês detonaram. Não, mãe. O que que nós fez? Como assim? Nós trocou, mãe, a cortina por isso aí. Eu ganhei aquela cortina chique. E eu vou levar os abajur. Vou levar os abajur de louça. E falta só colocar, de porcelana. E falta só colocar o negócio, né, mãe? É. Como é que chama aquilo lá, mãe? Ai, agora eu não me lembro. Ai, como é que chama? É... Gente, ajuda aí. Cúpula. É, isso. A cúpula. Mãe, e aquela cortina ali? Quem que trouxe pra senhora? Ai, foi meu amado Fiorello. Que lindo. Aquele querido coração. Ai, mãe, parece que o Fiorello traz bastante coisa pra senhora, né? Praticamente, a cortina foi no motor, gente. Praticamente, já tô vendo que monta que caminha. Ele traz, eu ganho. Ele mesmo coloca, ele mesmo vai arrumando tudo. Mãe, e esse, e esse aqui, e esse relógio? Quem colocou esse relógio? Fiorello colocou. Ganhei do meu outro filho da Parecida do Norte, que o Fiorello colocou pra mim. Olha como ficou bacana o dia que o Fiorello pôr. Aquele quadro de onde que era, mãe? Aquele quadro da casa do Fiorello também. Eu me dei, e o outro lá também. Tudo da casa do Fiorello. Ah, o da casa do Fiorello, os bichinhos lá, tudo da casa do Fiorello. Esse aqui eu ganhei da Rosalina, que ali foi da Parecida do Norte que o Eduardo me trouxe. Quem é, Eduardo? Meu outro filho que tá no seminário. Meus dois filhos de ouro. Mãe, eu sou de ouro, mas se eu derreter, dou o anel. E aqui o frango está aqui. Ele levou. E ali é o quintal. E ali é o quintal. Hoje é domingo também, tá uma paz aqui, né? Entre a semana e semana, meu filho. Queria sentar lá de fora, mas o cachorro vai me pegar. Não, ele não tá animado. Não, ah, 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 ah. É, mas não, não, filho. Tava estranhando até quem cuidou dele, Maria, o Fifi. Não, mas eu acho que o pai era por cima de mim, o cachorro. Ah, porque o seu pai chegou de uma vez. Hum, sei, sei, sei. Pois é, é verdade. Não ia chupar o cachorro, não? Depois, mãe. Eu tô com vontade de adorar o omelete, mãe. Ah, não pode, não. É, se você quiser um prato. Bom, eu queria sentar um pouquinho lá, mas o cachorro vai me estrovar. Já curtei o vídeo, gente. Tchau. Até daqui a pouco. Tchau.